Marcelo, meu copo tá vazio, Marcelo, eu faço o que? Eu tava falando pra onde eu vou conversar Por onde a gente começa? Silvano Silvano, vamos lá no Silvano Vem com o Duas Vem com o Duas Vem com o Duas, Silvano Não, a do Silvano A do Silvano É isso aí, Marcelo 18 cervejas? Caralho, uma caixa, cara Puta que o pariu Já zoei pra caralho Ele tá de cabeça baixa Eita É isso aí, até o câmera bebe Marcelinho quando não ganha eu fico bebo É isso aí, Marcelo É 7x1, atuação de gala Do Marcelinho no meio de campo É o futebol arte Meu irmão, o Neymar é o caralho, meu irmão É Marcelinho Miquimba, porra Neymar é o caralho, meu irmão É Marcelinho Miquimba Porra É isso aí Nelo, Fredo, Colude Ô, Nariz, Nariz Não vai pra longe não Fica pertinho aqui, tá? Vai pagar também, Nariz Também perdeu Não, não, não Não, não, não Eu vou ter o Duymar Miquimba Sendo que Vai ficar pra próxima semana Porque o Almi Está em baixa O Almi e Manita em baixa Não interessa Vá pra pista Vá roubar a porra Vá roubar os outros na pista, meu irmão Vá arrumar dinheiro pra pagar o cara Aí, Marcelo Porra Tem nariz Tiago, que ele é Tiago Tiago, Tiago Pelo amor de Deus, Tiago Tiago, não Nariz Nariz Daqui a pouco vai chegar a tua vez, Nariz Calma Nosso copo está cheio, Nariz Porra Meu Deus do céu Isso, de cabeça baixa Mago, Mago 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 Mago, ó Vem aqui, Mago Mago Não vai embora, Mago Mago, ó Paga a cerveja do Marcelinho Miquim, Mamagrão É muito lindo, né É muito lindo Amanhã o pessoal da loja vai saber Marcelinho ganhou uma caixa de cerveja dos otários O artilheiro de time verde É isso aí, meu irmão Mais um freio A feira foi boa hoje, Marcelo A feira foi boa hoje Mais um, Silvão Mais um freguês Ai, meu Deus do céu A feira foi boa hoje Só tem cliente hoje Só tem freguês Mais um, Silvão Mais um freguês Mais um freguês Caramba, a feira foi boa hoje Meu Deus do céu É muito, é muito Cadê o resto? Tá no dinheiro Tchau, tchau Tchau Tchau